Tá aqui a minha mesa industrial modelo Quadra Snow, este modelo que é a cor meio que branca aqui na madeira e o pezinho preto, mas você também pode ver tem outros modelos de outras cores. E eu quero falar pra vocês como que está a minha mesa depois de um mês de uso, eu fiz o vídeo unboxing, caso você ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards, quero mostrar pra vocês cada detalhe, ver se ela fica tremendo, se foi bom pra mim, se o custo-benefício dela foi bem, pois eu usava aquelas mesas antigas de cozinha, era muito ruim, imagina, ficava meio desconfortável, daí depois que eu mudei pra essa ficou bem melhor. A única coisa que eu não gostei é que, no caso, eu deveria ter comprado um modelo maior, esse modelo que já é maior que o normal, é um metro e meio, mas como o monitor é grande, daí fica pouco espaço aqui pra mim gravar, mostrar os produtos, então se fosse inteira a mesa só pra isso seria ótimo, eu tô até pensando, ver se eu compro outra pra colocar ali no canto, ali ó, daí eu colocava o monitor pra lá, junto com o computador, daí é pra mim, ia ficar muito mais fácil, mas vamos ao que interessa, vamos mostrar ela, vamos ver como que ela está, alguns problemas, se a madeira, se tem algum risco, algum assado, como chegou, e eu vou tentar mostrar cada detalhe desta mesa aqui. E eu também vou deixar na descrição o link de onde eu comprei, hoje está custando este valor, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, talvez o valor esteja diferente, e também vou deixar outros links de modelos parecidos da mesa, esta mesa aqui ó, gostei bastante. Ó, um problema ó, é este daqui ó, na quina ó, tá vendo que tá meio amassado, tá meio aqui descascando aqui em cima, bem pouquinho, mas ela veio assim já, então acho que na hora do transporte pra chegar, já veio com esse defeito aqui. Já nas outras pontas ó, tudo certinho. Agora aqui mostrar um pouco pra vocês, a parte de baixo, como que é ó, tem uma distância aqui, é um parafuso, a montagem dela inteira é em parafuso ó. Não foi difícil montar, veio com o manual, explicou tudo certinho, fácil de montar, mas eu indico que você monte com mais uma pessoa te ajudando, pois fica bem mais fácil devido a essa madeira dela aqui ó, ser bastante grande, é um metro e meio, daí fica um segurando de cada lado, fica mais fácil pra montar. Mas não foi difícil não ó. Aqui ó, alguns parafusos da montagem, ela que conta com essa parte, uma madeira aqui, pequena parte aqui ó, na parte de trás dela. Da mesma cor ó, material forte, bem resistente. E esta mesa aqui, ela pesa aproximadamente 17 quilos, ó o material aqui ó. E este modelo tem 75 centímetros de altura, já de profundidade tem 60 e um metro e meio de largura. Agora eu vou mostrar pra vocês se a mesa é bamba ou não, olha. Mexe um pouco mais, tranquilo. Ela aqui suporta aproximadamente 30 quilos, e isso é claro, se for dividido, não vai colocar tudo de um lado só que pode identificar. Aqui ó, este monitor aqui não é muito pesado, só tem isso na mesa, então tranquilo. Eu não vou colocar a CPU aqui, senão vai ficar bem pesado, e depois eu quero ver se eu consigo até outra, pra tirar o monitor e ficar só um balcão de gravação. Vai ficar bem melhor. E ó, gostei bastante, bem bonita, e estilo industrial, dependendo se você gostar desse estilo, esta mesa eu gostei. E depois de um mês de uso não tenho que reclamar, o único problema mesmo é aqui, que eu mostrei pra vocês esse pequeno defeito, mas já veio assim, e praticamente não dá nem pra ver, só chegar bem perto mesmo. E esta mesa também conta com sapatas niveladoras, pequeno ajuste que pode ajudar dependendo de onde você for colocar ela. É fácil a montagem, não é difícil, eu que comprei ela, o problema, por ser um material grande, tive que pagar um frete de aproximadamente 50 reais, dependendo do lugar, você talvez tenha que pagar um frete ainda mais caro. E outra coisa que eu não gostei, é que a entrega também demorou quase 20 dias, só depois que eu confirmei a compra, ficou mais ou menos 5 dias em espera, para depois ser enviado, e demorou mais um tempo devido, acho que porque seria um produto grande, se fosse um produto menor, chegaria mais rápido, e o frete também, acho que seria mais barato, é isso que eu queria destacar para vocês. Fora isso, acho uma ótima compra, a mesa está muito boa, não tem nenhum defeito, nada, não tive nenhum problema, e é isso que eu queria mostrar para vocês, para vocês, esta mesa estilo industrial, do modelo Quadra Snow, caso você queira garantir a sua, eu vou deixar o link dela, e outros modelos parecidos, aqui na descrição, se você não viu, também veja o vídeo dela, o vídeo unboxing, onde eu mostrei para vocês, quando chegou, a montagem, tudo em detalhes, e agora eu queria falar para vocês, como ela está, depois de um mês, gostei bastante, esse modelo que tem 3 meses de garantia. Se você é novo aqui em nosso canal, e ainda não é inscrito, bora se inscrever, ative as notificações, e não perca nenhum vídeo, unboxing, review, de vários produtos, entre essa mesa, a cadeira, entre outros diversos produtos, conto com a sua participação, e espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e desta mesa.